Fala família, tudo bom? Vou começar esse vídeo aqui agora para vocês entenderem como é o meu dia-a-dia com a scooter e quais as vantagens de usar no dia-a-dia uma scooter, né? Estou saindo aqui do trabalho e está chovendo lá fora, então vocês vão perceber mais uma das vantagens de você estar em uma scooter, e aí lembrando, essa aqui é uma sitcom, eu peço desculpas por estar escuro, deixa eu colocá-la no lugar mais claro, e o que eu gosto da sitcom é exatamente a facilidade de você pegar a moto, ela é pesada, ela não é muito leve não, mas ela é bem facinho de você manobrar, diferente da downtown, tá? Eu gosto das duas, sou fã das duas motos, mas a downtown ela tem um probleminha na hora de manobrar, a downtown ela é bem mais complicada de você fazer a manobra, porque ela é maior, mais parrodona, e essa aqui não. Ó, tá chovendo lá fora, vocês estão vendo, vocês vão ouvir o som da minha respiração, é porque o microfone é bem pertinho do nariz e da boca. E aí seguinte, pessoal, aqui ó, teve gente que já assistiu o vídeo dizendo que fica com agonia vendo isso aqui, aqui, isso aqui é uma forma de, sei lá, é hábito, costume, pra se a chave sair, né, fica aqui pelo menos pendurada, é hábito. Sitcom, abriu, encaixou, abriu o bagageiro aqui embaixo do banco, diferente da downtown, ela não tem, a downtown tem um limitador até aqui, eu prefiro assim, por incrível que pareça. A Sitcom tem um espaço reduzido pra colocar capacete, diferente da downtown, que tem, dá pra colocar dois, né, um aberto e um fechado, só que quando eu coloco uma mochila lá na downtown, não dá, e aí eu fico agoniado, aqui não, aqui eu tenho um, o espaço pra colocar compras é maior aqui, é meio louco isso, né, mas, enfim, a Sitcom aí, nesse caso me dá mais, mais vantagem, tá, bem legal. E deixa eu dar um overview aqui pra vocês, minha Sitcom lindona, eu, sinceramente, eu sou apaixonado por essa moto, por essa scooter, curto demais, galera. Pra quem tem interesse de saber preço, ela tá, a versão CBS, tá na faixa de 20 mil reais, lá na MegaMotos, e a ABS está por 23 mil, 22.990. Só que se chegar lá e falar que é meu inscrito, eles dão desconto. Pode chegar e falar que é meu inscrito, que eles dão desconto sim. E se não der, liga pra mim, manda o WhatsApp, que eu aperto a mente lá do Pablo, e ele dá desconto sim. Agora, lembrando, desconto à vista, tá? Não adianta pedir desconto financiando, não vai rolar. Agora, se você dividir no cartão em poucas vezes, eu tô até inventando aqui algumas coisas, mas, se você pagar a vista, ou dividir em poucas vezes no cartão, aí eu aperto a mente do Pablo, e aí a gente consegue negociar em um preço bom. Essa é a versão CBS, tá? Bom, vamos lá. E vocês vão entender o porquê. Eu já estou há praticamente seis meses, rodando discuter todos os dias. Toca! Bom, família, esse aqui é o melhor ambiente pra poder mostrar pra vocês as vantagens de uma scooter. Chuva e engarrafamento. Só que eu vou ter que ir um pouquinho mais devagar, porque o meu pneu não tá legal. E eu vou ter que tomar muito cuidado. Eu já pedi os pneus, o pá. Pedi Michelin. Aí, Pneu Free, patrocina a nós, né? Bem que a Pneu Free podia patrocinar esse canal. Aí, o inscrito meu, que conhece o pessoal da Pneu Free, manda esse vídeo pra eles aí, pra eles mandarem pneu pra tio Chico testar. Já que eu testo um monte de moto, e eu tenho um monte de moto, eles podiam mandar pneu, né? Pra gente testar. Eu pedi o Michelin, não me lembro agora o modelo. Eu gosto muito da Michelin, ó. Não tinha visto esse buraco aqui. Antes de eu começar a falar, na semana passada, galera, falar sobre a scooter, eu tava com Santinha. Santinha na garupa, aqui na scooter. E nessa mesma forma que vocês viram aí, um buracão. Se bem que não é um buraco, é um bueiro. Eu e Santinha, a gente caiu num bueiro, galera. Um bueiro fundo pra caramba. Só que eu tava em baixa velocidade, eu devia estar uns 60 por hora. Mas foi aquela porrada, sabe? Que eu pensei assim, hein? Ferrou. Tinha um monte de inscrito meu dizendo, ah, porque a Citicom parte o... Trinca-roda. Trinca-roda. A Citicom trinca-roda. Aqui não trincou não, viu, galera? Também não foi... Não tava em alta velocidade. Mas esse negócio de trinca-roda, não trinca não, viu? Eu tava com garupa. Eu tava 60 por hora, caí num bueiro. Bem fundo mesmo. Eu parei a moto até porque eu pensei, ferrou. Furou o pneu ou empenou a minha roda. Nada. Zero. Não empenou a roda. Nada. Não teve nada. Não teve problema nenhum. Mas eu fiquei bem assustado. Eu só não sei aqui se detonou a... Os retentores da bengala. Eu vou olhar, vou levar lá na RL pra ver se detonou os retentores. Tava tendo vazamento. Até passei a mão na bengala. E aí eu digo pra vocês. Não sei se estourou os retentores. Porque a batida foi forte, viu? Mas... Mais uma prova que a sitcom é bruta. A moto é bruta. Galera, essa moto aqui é bruta. Não é feita de cocô. Bom, mas vamos lá. Seis meses de provação e teste. Seis meses de sitcom. Seis meses... Na realidade tem mais de seis meses. Tá? Que eu comprei essa moto aqui. Tem mais de seis meses. Só que como eu fiquei aí... Vamos botar aí uns dois a três meses. A gente tá no mês nove. Eu comprei bem no início do ano. E como eu fiquei aí alguns meses sem rodar. Por causa do meu problema no pé. Então... Eu vou contabilizar seis meses, tá? Então, galera. Eu deixei o meu carro em casa. Deixei mesmo. Decidi deixar o carro em casa. Rodar de scooter. E aí... No matter what. Tá? Independente de qualquer coisa. Tô aqui, ó. Debaixo da chuva. Não é chuva fraca, não. Vocês estão vendo aí, ó. Debaixo de chuva. Tô aqui de boa. Primeira coisa da scooter. Cara, não tinha momento melhor pra eu gravar esse vídeo. Eu tô debaixo da chuva. Uma chuva razoável. Estou com a jaqueta Hestec. E aí agradeço aqui ao pessoal da Hestec por ter me cedido essa jaqueta pra teste. E a Karine da KM Motoshop. Beijo, Karine. Através da KM Motoshop eu tenho feito muitas parcerias com muitas marcas. Cara, te adoro, cara. Isso é maior do meu coração. E é isso que eu espero de um parceiro. É brigar por mim. É fazer com que eu vença. Karine tem feito muito por mim, galera. Porque ela é muito mais que uma parceira. Ela é uma amiga. E ela tem feito por mim o que eu espero de um parceiro, sabe? Que é falar de mim pros fabricantes. Falar de mim pras empresas. Pedir apoio. Tá sendo muito legal. Então eu tô usando essa jaqueta Hestec aqui debaixo de chuva. Já usei várias vezes. Não molha, tá? Nessa pegada de chuva aqui, que eu considero uma chuva média. Não molha, tá? Nada. Zero. Ela é resistente à chuva. Agora, se você passar muitas horas debaixo de chuva numa viagem. Essa jaqueta não foi feita pra isso. É uma jaqueta urbana. Mas, ó, uma chuva média dessa, pra um pouco mais grossa e você fazer o deslocamento diário pro trabalho. Aqui, ó. Tá zerado. Não tá molhando nada. Essa jaqueta é uma Milano da Hestec. Vocês encontram lá na KM Motoshop. E é uma jaqueta que você pode usar como se fosse um moletom. Ela tem proteções do cotovelo, os ombros. Enfim. Então aqui, ó. Primeira vantagem é essa. Não molhe as pernas. A gente tá aqui de escuta. Eu tô de escuta. Não estou molhando as minhas pernas exatamente por causa desse escudo aqui na frente. Esse escudo frontal na escuta é protege do aguaceiro que vem na frente. E essa bolha aqui que eu adoro na sitcom. Eu amo essa silva. Ah, como eu amo essa moto. Ela tem essa bolha na frente. E aí vocês devem estar um pouco agoniados, né? Eu imagino que vocês devem estar com agonia. Porque a bolha deve estar toda molhada. E vocês não estão vendo direito. Mas vamos lá. Essa bolha, ela protege muito a minha visão. E não deixa que aquele spray de água vá na minha cara. E não tô... Assim, a calça, ela tá molhando aqui em cima, nessa parte aqui, ó. Porque a chuva aqui cai. De cima. Mas na frente, não tá molhando. Então, essa é a primeira vantagem de uma escuta. Você vê uma chuva média dessa. E eu não tô ensopado. E eu, com a jaqueta Racetech, tô de boa. Outra coisa legal. De scooter, você tem essa mobilidade super rápida no trânsito. E nos engarrafamentos. Tá? Você tendo uma Maxi Scooter dessa aqui. Essa é uma scooter de 300 cilindradas. Você, no caso da Citicom, você já tem aí uma esperteza no trânsito. Tá? Quando você vai pra downtown, já é mais difícil. A downtown, ela não tem tanta esperteza assim. Porque ela é mais gordinha. Mas vamos lá. Se a gente falar de N-Maxi, PCX, Burgman, Lindy 125. Se a gente falar dessas scooters, tá de boa, galera. Você passa aí facilmente pelo engarrafamento, pelo trânsito, entre os carros. A Citicom, eu ainda falo mais, porque ela tem esse retrovisor bem alto. Então, você não bate nos retrovisores. Eu só tenho que ficar mais atento quando eu passo por SUV ou caminhões. Eu tô indo mais devagar assim, galera, por causa dos meus pneus. Tá? Por isso que eu tô indo mais devagar e tô freando bem devagarzinho. Então, pessoal. O meu dia a dia no engarrafamento que vocês acompanham, indo pro trabalho. Agora eu tô voltando pra casa. É esse aqui, ó. Eu passo entre os carros muito de boa. Muito de boa mesmo. Não me preocupo. E outra coisa legal, né? Moto automática. Escuta, é um troço que você só faz acelerar. É frear, acelerar. Acabou. Você não tem que se preocupar com mais nada. E era essa... Essa despreocupação que eu queria. Eu não tava afim. Não que eu não goste de passar marcha. Não é isso. Que eu não gosto de moto grande. Aí que tá. Eu sempre tive moto grande, né? Há muitos anos que eu não tenho moto pequena. Então, sempre não. Eu comecei com motos pequenas, mas há muitos anos que eu tenho moto grande. E tava naquela megalomania de só ter moto grande, acima de mil. E eu fiquei muitos anos nessa. Aí carregando moto pesada. E é cansativo você ir pro trabalho de moto pesada. É cansativo todo dia, né? E aí quando eu peguei essa scooter de teste, eu fiquei louco. Primeiro porque é um scooter de 300 cilindradas. Ela tem 28 cavalos. Ela tem um torque... Que eu agora não me recordo se são dois. Eu não me recordo, tá, pessoal? Mas é o torque perfeito com a cilindrada perfeita e a cavalaria perfeita pro meu peso. Ou seja, sou um cara pesado, sou um cara alto, sou um cara não muito alto, mas sou largo, pesado. E eu preciso de uma moto que pelo menos comporte o meu biotipo. Que dá uma moto 160, tipo o N-Maxx, que dá uma... Uma scooter, uma PCX, uma Linde 125, dá. Pra mim dá, tá tranquilo. Até porque o tipo de deslocamento é muito curto. Eu rodo cerca de 20km por dia do trabalho pra minha casa, ida e volta. Então não tem problema. Mas eu queria uma moto um pouco mais robusta. Pra poder sair com santinha. Pra eu poder, né, fazer os meus deslocamentos com um pouco mais de torque. Galera, essa moto aqui é perfeita pra mim. Pra mim, tá, pessoal? Não tô dizendo que pra você uma moto 300 cilindradas é perfeita também. Até porque uma moto dessa é mais cara. Uma moto dessa custa 23 mil reais a versão com ABS. Né? Então, a gente tem outras opções muito mais acessíveis. E aí eu não estou falando que o preço dá pra todo mundo comprar. Eu tô falando de... É a realidade, galera. Tá? Infelizmente, tá caro pra caramba. PCX por 16, 18 mil reais. É um valor absurdo. Tá? Mas é isso. É o que tem pra hoje. Tá? Quer pegar mais barato? Vai de Linde 125 da Howdew. Tá 8.500. Que é a Burgman. Praticamente a Burgman. A mesma coisa. A mecânica igual, tá? A mesma fabricante. Então, era isso que eu precisava. Uma moto mais leve. Uma moto econômica. E aí, só observação. Eu tô fazendo uma média de 28 km por litro. Média. Porque ela fica variando. 26, quando eu saio muito com Santinha. Então, 26, com garupa. A 29. Eu já cheguei a fazer 29 com essa moto. Não passei de 29. Então, a minha média tem sido 28 km por litro. Pô, galera. Pra quem tinha média de 18, 20. Isso aqui é o paraíso. Então, eu tô super satisfeito. Eu tô... Eu tô indo pro trabalho com vontade. Sabe? Eu ia antes de carro. Há seis meses atrás, eu ia de carro. E quando eu também fiquei doente do pé, eu não podia pegar moto. Então, eu tava indo pro trabalho de carro. Chegava atrasado praticamente todos os dias. Porque eu tenho problemas pra acordar cedo. Chegava atrasado todos os dias. Pegava engarrafamento. Me estressava. Era um terror. Com essa moto aqui, eu acordo. Eu tô acordando mais cedo. Pra poder sair mais cedo também. Mas, eu não tenho o estresse do engarrafamento. Ah, mas você toma chuva. Galera, chuva é o mínimo. Pra paz de espírito que eu tenho. Pra pegar minha moto e chegar no horário. Não ter pressa. Eu vou devagar. Ontem mesmo, tinha um cara que tava me xingando atrás. O cara veio pra dar uma de machão. Começou a me xingar porque eu tava devagar. Na realidade, eu tava devagar porque eu tava... Eu tô com um pneu ruim. Não é porque eu tava querendo atrasar a vida dele. Aí, o cara começou a me xingar. E quando eu peitei ele... Falei, meu irmão. Aí, o cara virou uma moça. É que a galera pensa que tio Chico é só paz e amor. Só não, viu gente. Eu gosto de dar beijo, abraço. Mas, quando vem pra cima de mim, eu vou com tudo. Então, aí eu vou em paz pro trabalho. Não pego aquele... Às vezes eu pego engarrafamento porque aqui é meio louco, né? Não tem corredor. Salvador não tem corredor. Mas, eu vou em paz. Eu vou devagar. Eu vou na boa. Como eu já disse pra vocês, o pior horário pra acidente é o da manhã. É onde tem mais acidente de moto. É onde o motociclista sofre mais. A possibilidade de sofrer um acidente, né? De ter um acidente. Então, assim, eu tenho ganhado muito... Economizado R$240. Por quê? Olha a minha conta. Eu gastava R$100 por semana com o meu carro. Exclusivamente indo pro trabalho. Tá? R$100. Eu tô fazendo um valor cheio. Dá um pouquinho menos. Então, se a gente botar quatro semanas, são 400 paus. Com essa moto aqui, eu tô gastando R$40. R$40 por semana. Ou seja, R$160 por mês. Economia de R$240. Galera, R$240 eu pago, em alguns momentos, claro, minha conta de energia. Dá um pouquinho mais, né? Quando eu uso muito ar-condicionado, dá um pouquinho mais. Mas, em média, é R$250 minha conta de energia. Então, é uma economia. Sabe? Vale a pena você pegar um scooter. Agora, fazendo algumas observações. Eu vou fazer uma observação que eu sempre falo pra galera que quer comprar scooter. Pra galera, os iniciantes. Qual é? Hoje veio um inscrito querido falar comigo, perguntando... Dizendo que ele é... Acho que é o Paulo. Eu não lembro. Não lembro se é o Paulo. Acho que é o Paulo. Ele... Ele veio me perguntar qual das motos valia mais a pena. Se era a Factor, a Crosser ou uma Inimax. Que ele tava apaixonado pela Inimax. Não, era o Felipe. Foi o Felipe. Felipe, isso mesmo. Beijão, Felipe. Felipe, acho que é de São Paulo. Aí o Felipe veio me perguntar. O Felipe tinha acabado de tirar a habilitação e tal. E aí, ele conversando comigo pelo WhatsApp. Eu respondo todo dia. Muita gente no WhatsApp, tá galera? Aí quem quiser me mandar mensagem, é só mandar. O único WhatsApp que eu tenho é 7191902805. Esse é meu WhatsApp. É meu telefone também. Mas não adianta me ligar que eu não atendo, tá? Eu tô no trabalho. Não adianta tentar me ligar. Quer me mandar mensagem, me manda que eu respondo. Eu demoro pra responder as vezes, mas eu respondo. E aí o Felipe me perguntou, tá? Eu falei, cara... E ele já veio me falando. Pô, eu sei que você não acha legal pra quem tá começando. Começar com a scooter, pra não... E é isso que eu vou falar aqui pra vocês. Pro Felipe, eu indiquei uma crosser. Por quê? Ele mesmo já falou. Poxa, se eu quiser fazer um upgrade. Como você mesmo disse, tio Chico. Eu vou ter problemas. Porque o cara que começa. Acabou de tirar a habilitação e já vai pra uma scooter. Ele vai ter um vício que é o quê? Freio, traseiro, freio dianteiro, acelerador. Acabou. E aí ele não vai raciocinar mais nada além disso. E aí quando ele for pra uma outra moto, aí ele vai pensar assim. Pô, vou fazer um upgrade agora. Agora eu quero pegar uma moto de 500 cilindradas. Aí ele vai se ferrar, porque aqui é a embreagem. Ó, embreagem, freio dianteiro, freio traseiro no pé. Entendeu? E não é só acelerar. Você tem que passar a marcha. Então você tem outras variáveis. Então se você ficar só numa scooter, ou começar numa scooter, você já vai ter um... Vai começar viciado. Então por isso que eu não recomendo começar numa scooter. Porque você vai... Já vai ter vícios. E aí quando você quiser subir de cilindrada, você vai ter problemas pra se readaptar. Então o que que eu recomendo? Começa com uma moto manual. Se você pensa em fazer upgrade no futuro, começa com a moto manual. Agora, se você não tem pretensão de subir de cilindrada, ou quer a moto... Vamos chamar de moto. É um ciclomotor, né? É uma moto. Se você quer uma moto pra se deslocar pro trabalho, ter economia, e você quer ter um veículo racional... Que eu vejo a scooter hoje como um dos veículos mais racionais que nós temos no planeta Terra. Junto com o metrô, né? Avião. A scooter é um dos veículos mais racionais. Porque você não precisa pensar demais. É só frear e acelerar. Acabou. É automático. Então, se você quer ter um veículo pra se deslocar... Ligar o ponto A ao ponto B e acabou... Scooter, meu irmão. Vai lá. Pode pagar 20 mil. Pode pagar o preço que for. Agora, usando a moto. Nada de pensar... Ah, porque é valor de revenda. Esquece isso. Assiste esse vídeo aqui que eu fiz. Você quer uma scooter e não tá pensando em mudar pra uma outra subir de cilindrada? Você só quer uma moto pra se deslocar? Vai de scooter. Por isso que eu peguei essa scooter. Por quê? Eu tenho outras motos de maior cilindrada que bebem pra caramba. Só não fumam. E aí eu não vou ensiná-la a jogar truco. Então, pensei o seguinte. Pô, eu tenho um monte de moto pesada que bebe e que não fuma, mas bebe pra caramba. E, cara, é cansativo você ir com as motos dessas todo dia pro trabalho. É cansativo. A única que não é cansativa é a CB450, que é o peso de uma moto 250 cilindradas. Ela é bem leve. Mas é uma moto que não dá pra rodar todo dia, né? Não dá porque é uma relíquia. Então, eu evito. Eu rodo com ela duas a três vezes por semana. Beleza, pronto. Mas eu pensei, cara, eu preciso de uma moto prática. Quando eu rodei nessa aqui, eu pensei, pronto, é isso aqui. É uma moto prática. Eu posso parar em qualquer lugar. Eu não vou me preocupar se vão me assaltar. Porque ninguém... Não é visada a roubo. Esse modelo em específico. E na maioria das scooters também não são visadas a roubo. Tanto assim. É uma moto que eu posso parar em qualquer lugar, porque ela é fácil de estacionar. Automática. É só acelerar e acabou. Acelera. Pronto. Já foi. É uma moto confortável. Muito confortável. E econômica. E eu pensei, cara, é isso aí. Não... É vida. Scooter é vida. É vida mesmo, galera. É outra coisa. Com scooter se vive muito. Então, abandonei a ideia de ter uma moto maior para o uso diário. E estou usando scooter já há seis meses. Deixei meu carro na garagem. Então, eu só uso o carro para buscar a Laura. Levar a Laura ao médico. Acho que nem isso. Acho que Santinha... Às vezes, quando eu não posso ir, Santinha vai ao médico com a Laura. Vai de Uber. Final de semana, quando eu saio com as meninas. Quando eu estou com o João. O João ainda não tem idade para ir de moto comigo. Então, galera. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Sabe? Eu recomendo, sabe? Quem tem moto grande. Quem tem uma Big Trail. Quem tem uma Custom. Quem tem moto gigantona. E está afim de economizar. Eu sei que tem... Eu tenho vários amigos que tem scooter. Ou que tem moto grande. E usam diariamente para ir para o trabalho. É massa, sabe? Eu sei que tem que usar a moto mesmo. Mas, pô... Se vocês pegarem uma scooter. Pode ser de 125 cilindradas. E forem todo dia para o trabalho. Vocês vão ver como vocês vão ter mais leveza. Mais tranquilidade. Porque a scooter, ela é muito prática. É mais prática do que uma moto dessa, sabe? Ah, mas os caras não respeitam no trânsito. Você... É verdade. Infelizmente, ninguém respeita a scooter. A única scooter que respeitaram foi a Downtown. Essa aqui não respeita muito, não. Respeito mais ou menos. Porque ela é mais alta do que a Downtown. Então, a galera olha assim. Vê uma scooter alta dessa. Às vezes até me perguntam. Poxa, que scooter é essa? É essa. É a Sitcom da Dafra. Mas a Downtown foi, sinceramente, a moto que mais impôs respeito. A galera abria mesmo. Quando eu via passando... Me via passando de Downtown. Mas, assim... Mesmo que tenha esse problema, né? De você não ter uma moto tão respeitada no trânsito. Que a galera joga o carro. Mesmo a galera... A tranquilidade de você se locomover. Despretenciosamente. Ter economia. A praticidade. Leveza. Você não cansa tanto. É outra vida, sabe? E aqui eu tô falando de praticidade. Mas eu tô parado no trânsito. Mas vocês veem. Não tem condição nenhuma de eu sair daqui. Mas vamos seguir o baba. Vamos seguir o papo. E eu vou finalizar já já. Pra vocês também não ficarem entediados. O único problema da scooter que eu vejo. É o curso da suspensão muito pequeno. Isso, pra mim, é um problema. Tá? Isso é um problema. E é um problema grande. Porque me irrita muito. A scooter não copia bem o terreno. Não copia. É muito chato isso. Ela balança demais. Você fica com... Com incômodo. Você tem que ficar preocupado com buracos. Tem. Porque não tem jeito. Mas você diga. Ah, não. Mas tem sim. Você tem que ficar atento a bueiro. Buraco. Não é a mesma coisa de você ter uma mototrail. Sabe? Uma mototrail. Você não precisa ter tanta preocupação assim. Uma escuta você tem que ter. Tem que estar ligado. Tomar cuidado. Né? Você não pode sair loucamente num dia de chuva. Uma via que esteja muito alagada, né? Você tem que prestar atenção. Se tem bueiro aberto. Buraco. Então tem que estar um pouco atento. E essa questão da suspensão, pra mim, É o pior de todos. Essa moto em específico. Essa aqui. Eu acho a suspensão traseira muito boa. Eu deixei no rígido. Depois que eu pedi pro pessoal da Mega Motos colocar no mais rígido. Ela melhorou muito. 100%. Tá ótimo. Mas a dianteira eu não gosto. Eu acho ela muito molenga. A dianteira. Eu vou ver com o pessoal da... Eu tô achando que houve alguma coisa no retentor. Eu já pedi até pro Rafa ver. É muito molenga, galera. Eu não sei se é dessa... Desse modelo. Mas eu vou pedir pro Rafa da RL Motos trocar o fluido. Botar um fluido um pouco mais denso. Pra ver se enrijece um pouco esse amortecedor dianteiro da Sitcom. Eu não gosto de amortecedor mole. Nunca gostei. Mas é uma característica dessa moto aqui. Que eu não percebi isso na Downtown. A Downtown eu já achei mais rígido. Eu gostei dos amortecedores. Mas mesmo assim, pra escuta, isso não é legal. Eu acho que é o ponto... Pior ponto. Ah, outra coisa também. É o banco, né? O banco é muito curtinho. Eu tenho perna comprida. E aí você fica um pouco... Quem tem perna mais comprida, quem é mais alto, pode bater o joelho aqui, né? Quando você faz o movimento, você pode bater o joelho aqui. E às vezes a escuta, ela não veste o piloto, né? Não veste, não cabe, não fica legal. E aí você tem que pegar uma Maxi Scuta. Você tem que pegar uma escuta maior. No caso dessa aqui, ela vestiu legal em mim. Não tive problema. O banco é um pouco mais pra frente. Como eu falei no review. Eu fiz um test ride. Tá aqui. Eu acho isso também. A posição de pilotagem e o banco muito pra frente. É cavado, né? E aí eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Essa cava do banco, ó. Isso aqui, ó. Me faz ficar muito mais à frente. Pro carona, isso aqui é show de bola. Não tem problema nenhum. Mas pro piloto, isso aqui não é legal. Tá? Você fica muito pra frente e o joelho fica pra frente também. E ela não dá a possibilidade de você esticar a perna. Esse é o problema. A N Maxi não tem isso. Mas fora isso, eu... Tô muito favorável. Tô gostando. Acho que vale muito a pena. Abandone o carro. Você vai ficar aqui no engarrafamento. Eu tô aqui porque eu tô gravando com vocês. Mas... Abandone. Saia dessa. Não fique no engarrafamento. Porque isso aqui também tá... Eu tô falando não fique no engarrafamento, mas... É porque isso aqui deve ter acontecido alguma treta, galera. Treta Mega Blaster. Porque... Isso não é normal, não. É isso, pessoal. Eu espero que vocês... É... Deixem o carro em casa. Você que tem uma Big 3. Você que tem uma custom gigantesca, igual a Brutus. Você que tá cansado de ir todo dia com a sua moto pesada. Vai de scooter. Pega uma scooter barata. Pega uma scooter de 125 cilindradas. Vale a pena você fazer um investimento desse. Você vai ter a economia de combustível. Você deixa a tua moto maior pra rodar nos finais de semana. E... E seja feliz, cara. Seja feliz com a leveza de uma scooter. Certo? Deve ter acontecido uma treta Mega. Tá? Pra tá assim não é normal. Enfim, pessoal. Um beijo pra vocês. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pelo carinho. E aí eu vou fazer meu jabazão. Acessem lá. Chico Sepulveda.com.br www.chicosepulveda.com.br Acessem o meu site de rifas. Participe das rifas do canal. Rifas... É... Bem acessíveis, tá? Eu tô rifando moto zero quilômetro. Moto usada. Tô rifando também eletrônicos. Então participe lá. Dá uma olhadinha lá, tá? Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Deixe seu joinha. Ó, outra coisa. Quem é meu inscrito? Verifica se você continua sendo meu inscrito. Porque o YouTube, ele tá pregando aí marotice, tá? É... Muitos inscritos estão relatando que não estão mais inscritos. Então dá uma olhada se você continua meu inscrito, certo? Pra saber se tá tudo certinho. Ok? Um beijo pra vocês. Até amanhã. Não sei o que que é. Alguma treta aí que eu não tô entendendo nada. Então eu vou ficar aqui e vou seguir o fluxo. Um beijo. Até amanhã, pessoal. Tchau. 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 Tchau.